E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, somos aqui e eu sou um cara que gosto muito de curiosidade, de coisas gigantescas, coisas grandes, granola. Bom galera, o negócio é o seguinte, como vocês estão vendo ali na minha frente, olha o tamanho desse transatlântico, é um mega navio, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele, esse navio ele chega a ser maior que o Titanic, o Titanic não, ele foi um dos maiores navios do mundo e esse daqui também foi um até 2006 se eu não me engano quando foi construído o outro. Então ele é um dos transatlânticos maiores do mundo, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha lá nele e o negócio é o seguinte, esse vídeo não vai ficar só por isso, nós vamos tentar afundar ele com esses carros que tem aquelas baterias antiaérea, Que é um dos veículos que vai vir aí na próxima DLC do GTA Online, fica ligado aqui no canal que eu vou trazer todas as novidades aqui pra vocês. E ah, eu queria avisar vocês, hoje eu anunciei o meu Discord, entra lá galera, baixa o aplicativo, fica atento. Em breve eu vou, amanhã provavelmente eu vou estabelecer um horário pra entrar, pra trocar ideia com vocês, porque já entrou algumas pessoas lá, um pouquinho chata, que parece que, sabe, um pouco carente, quer muita atenção. E se você não dá atenção o cara já fica xingando, a gente já teve que banir duas pessoas lá. Então, entra lá, fica lá, porque eu vou reservar uma horinha, uma hora, pra ficar ali trocando ideia com vocês, trocando, sabe, vocês dando ideias pra vídeos, e você ficar atento pra printar aquela ideia maneira. Lógico que eu não vou fazer todas, porque eu só faço o que eu acho que vai ser realmente da hora mesmo. Então, fica ligado lá, beleza? Vamos chegar perto, cara? Olha que coisa maravilhosa, mano, é muito grande, velho, olha isso. É gigantesco, cara. Chega até a perder aqui a noção do tamanho, mano, do negócio. É muito maior que o iate que a gente tem aí no GTA V. O único problema é que ele fica na água, ó, é o Queen Marine 2. Queen Marine, Queen Marine, nossa, é Marine ou Mary? Não sei. Só sei que eu vou tentar... Eita, 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 o que aconteceu? Peraí, peraí. Ele fica em movimento, cara, é muito chato isso. Beleza, eu acho que dá pra pilotar, moleque. Será que tem alguma entrada aqui? Ixi, tá meio transparente em algumas partes, né? Vamos ver aqui, ó. Será que dá pra dirigir? Dá? Vai, vai, Franca. Nossa, moleque, dá pra dirigir. Não é dirigir, né? É pilotar? Como é que é que faz, ué? Dirigir barco. Acelera. Caraca, moleque. Não dá pra acelerar? Ué, 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 ué. Será que teve algum... Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Eu acho que agora vai. Mano, eu tô no volante aqui, mas não tô conseguindo pilotar, não. Ah, tá sim, tá sim. Olha aí, moleque. Caraca, é tão grande, ó. Você vê que eu aproximo aqui, ó. Você vê que ele tá em movimento. Tá meio apagado esse tempo, mano. Deixa eu melhorar aqui essa qualidade aqui. Aí. Olha só, bonitão, moleque. Caraca. Só pra vocês terem noção, galera. Do tamanho desse navio. Ó, eu vou spawnar alguns navios aqui do jogo. Vê aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Veículos. Boates. Boates. Ó. O boatezinho. Olha o tamanho perto dele, cara. Vamos ver aqui o maior aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu acho que é o maior barco que a gente pode usar, né. Olha o tamanho perto dele. Caraca, é muito grande, mano. É muito grande, cara. Beleza. Vamos dar um rolezinho aqui, dentro dele, pra ver se ele tem... Porque eu acho que o Titanic, o cara que criou isso aqui, foi o cara que criou o Titanic. E o Titanic tem como você andar por dentro, tem que ir por todas as partes de dentro e tal. Tinha que fazer, né, com riqueza de detalhes, até porque... Ih, rapaz. Essa água da piscina aqui tá parecendo o Minecraft. O barulho no motor ligado. O que que é isso aqui? É cama? Sei lá, mano. Ah, não é muito grande, mano. É muito grande. Quer ver o que tem aqui pra trás? Nossa! Ih, passei direto! Porra, volta! Caraca, mano. Eu queria ir nos quartos aqui. Que isso, velho? Ô, Franklin. Ó, tem aqui as partes dos botes salva-vida. Maluco, que negócio sinistro, velho. Deixa eu ver se eu... Dá pra entrar aqui? Nossa, caí, moleque. Caraca, mano. O negócio é tão grande que eu acho que não dá, velho, pro cara fazer os esquemas dele bonitinho, tá ligado? Entrada e saída. É muito grande, mano. Então, beleza. Vamos tentar afundar esse navio aqui. Com uma bateria anti-aérea. Deixa eu trazer ele pra cá, porque acho que a bateria anti-aérea, ela tá ali. E essas baterias anti-aérea vai ficar muito da hora, porque quando você estiver fazendo as missões em serviço online, isso vai inibir os caça, né? Tem uns caras que jogam de caça, que jogam muito e eles enchem muito sa... Ih, rapaz. Afundeu o navio, ó. Será que eu afundei? Nossa. Eu afundei, cara. Peraí, deixa eu ajudar você. Mas eu não consigo mexer nele, cara. Nossa, afundei. Acabou, agora acabou. Vou... Ixi, eu vou excluir, vou spawnar outro. Se liga, galera. Nesse Hammer, é... Os novos... O novo veículo que vai vir nesse estilo aqui é baseado nesse carro. Por isso que a galera tá até... Até fez aí, ó. O mod dele. Vamos tentar afundar o naviozão, mano. Olha só que maneiro. Se liga. Caraca. Ó. Ih, será que eu afundar? Isso aqui vai ser show, moleque. Ó. Não guiado. Rapaz, eu acho que não dá pra afundar esse navio não, hein. Deixa eu ver. Não guiado. Desarmado. Vai, vai. Troca junto com coisa. Vamos lá, vamos atirar. Aí a polícia, meu. Nossa. Caraca. Mas eu não afundo o navio, mano. Não afundo o navio. Olha lá. Parece que tá passando por dentro. Vem cá, vem cá. Olha lá. Bateu, hein. Bateu, hein. Bateu, você vai encher meu saco, mano. É bom que a gente testa na polícia também. Galera, que da hora, mano. Ah, é a polícia. Vamos ver se a gente consegue derrubar eles. Cadê a mira? Cadê a mira? Não tem que ter ligado? Não tem que ter ligado. Deixa eu ver se eu... Mísseis. Caraca, não dá pra acertar, mano. O negócio não vai lá em cima. Aê, 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 moleque. Conseguimos. Caraca, acho que não dá pra afundar esse navio não, mano. Vem, vem. Ah, é, eu vou cair dentro. Não, não, na água, não, na água, não. Ele tá batendo lá na frente, lá, ó. Não afunda, mano. Não afunda. Vai, vai. Tem que fazer um buraco no casco. Eu atiro pra baixo, ó. Se liga, ó. Ele sobe. Vai tirar na polícia. Nossa, que vai ser show, galera. Então, ó. Mais ou menos aí, só pra vocês terem noção. Veículo vai vir nesse estilo aqui, mano. Vai. Não afunda, mano. Não afunda. Eu vou trazer mais pra cá esse barco. Galera, não afunda, mano. Eu trouxe ele pra cá, ó. Só que quando eu pego, ele fica desse jeito. Mas não tem como afundar esse navio. Não sei como é que o cara construiu isso aí. Seria maneiro se ele afundasse, cara. Caraca, puta. Se liga, moleque. Vai, vou acertar. Errei. Caraca. O mais da hora é que não vai... Eu acredito que não vai precisar ter ninguém, tá ligado? Pra... 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 Ai, 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 ai. Pra ficar atirando. Você mesmo vai poder atirar. Ó, ó, ó. Uh, uh, uh. Olha lá, acertou no casco. Acertou no casco. Abate da polícia. Meu Deus, errei. Caraca, estão me tirando. Boa. Não, o navio não tem como. Então eu vou dar uma brincada com a polícia aqui, mano. Isso aqui vai ser o terror dos caças, mano. Tenho certeza, absolutamente certeza. Porque ele vai... Ele provavelmente vai aguentar mais tiro. Vai ser tipo... Vai ser tipo... Como é que chama aquele carro lá, ou... Vai ser tipo um Insurgent, tá ligado? Uh, uh. Vem, 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 please. Não, cara, eu tenho que estar um pouquinho... Aí, acho que daqui é certo. Aqui vai, aqui vai. Não é ter ligado não, cara. Pelo menos esse aqui não é. Ih. Pifou, pifou o carro. Anda. Caraca. O carro não quer andar. Caraca, moleque. Não quer andar. Não sei o que aconteceu. Beleza, consertei. Bom, galera. Então é o seguinte. Não tem como a gente afundar. Infelizmente, esse navio, quando eu vi... Eu pensei, vou tentar afundar esse navio. Assim como também não dá pra afundar o... O iate aí do GTA V. Mas, deu pra gente ter noção mais ou menos aí do veículo que vai vir nessa nova DLC do GTA Online. Provavelmente nessa ou na outra semana. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É por isso que tá me infelizando aqui, ó. Eu vou acertar. Vai acertar. Nossa. Que isso, cara. Então, se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Entra lá no meu Discord. Troca uma ideia com a galera lá. E fica ligado que eu vou determinar um horário certinho pra entrar. E dar atenção 100% a todos vocês. Beleza? Então é isso aí. Até uma próxima. E... Ui... Ui... Ui...